Nesse vídeo eu vou te ensinar a colorir argamassa para não precisar pintar depois. Essa aqui é uma textura rolada muito legal para você fazer em áreas externas aí da sua casa. Bora para o vídeo! Para a área externa a gente vai usar argamassa AC2 cinza. Coloque água e depois argamassa, assim fica mais fácil de misturar. Depois que chegar nesse ponto aqui eu vou colocar o pigmento uma gota na cor preta. E olha só como fica extremamente preta a nossa argamassa. Show de bola né gente? Chegou a hora de aplicar na parede, mas antes nós vamos umedecer bem. Com a desempenadeira de aço nós vamos colocar uma camada de 2 a 3 milímetros de espessura. Cendo assim você consegue fazer vários metros de parede com um saco de 20 quilos. A textura será feita com esse rolo aqui que se chama cabelinho de anjo. E como aqui eu quis fazer uma textura mais fina, esse aqui vai ser o resultado da textura. A argamassa já está seca, então agora eu vou criar algumas formas geométricas na parede. Eu vou usar uma régua e uma lâmina de serra para marcar. O desenho já está feito, então agora eu vou impermeabilizar a parede aplicando duas demãos de Smart Resina. A resina além de deixar à prova d'água, vai dar brilho e facilitar a limpeza da parede caso você precisar. O pigmento uma gota que usamos na argamassa e a Smart Resina, você encontra no site escutoveio.com. Use o cupom DICA05 para ganhar 5% de desconto nos produtos do site. Agora a resina secou, eu vou terminar o trabalho pintando os frisos com um pincel fino. E está pronto o trabalho de hoje. Então é isso gente, eu espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas para você. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma